Tô na Jô de Barbo, do Real de Pão Vim na sala mandaia, do Real de Pão Comunidade de peixinho, do Real de Pão Vim lá em chão de estrela, do Real de Pão Pão, vai caramba, do Real de Pão Perdemos, do Real de Pão Pão, 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 pão Vai, vai, do Real de Pão Escuta, escuta, escuta Olha o passeio do Pão Pão, pão, pão Vim na sala do Pão, pão É do Real de Pão, pão Tá tudo errado, Jô, tá tudo errado Menino, como é esse passeio, é partido pão Essa porra pega Canal Brega, exclusivo Amor, isso tá mal, não vem não